Feliciano! Você vai crer! A maioria não precisa de você, Feliciano! A maioria não precisa de você, Feliciano! Você vai crer! A maioria não precisa de você, Feliciano! A maioria não precisa de você, Feliciano! Feliciano! Escuta aqui! A maioria vai fazer você cair, Feliciano! Feliciano! Escuta aqui! A maioria vai fazer você cair, Feliciano! Feliciano! Escuta aqui! A maioria vai fazer você cair, Feliciano! Feliciano! Feliciano!